E agora a gente vai falar do campeonato piauiense da segunda divisão, vamos ver que os jogos da próxima rodada é a quarta rodada da série B do campeonato piauiense, Didmo? Vamos ter futebol amanhã, noite, sexta-feira, Floriano, alô Floriano, a primeira partida do Coriçabá em casa, jogou duas partidas fora. Então o Coriçabá receberá o Eres, e em picos este jogo será no sábado, às 20 horas, picos e comercial de campo maior. E hoje, mudando aqui um pouquinho de assunto, Didmo é dia do sorteio da Copa do Nordeste 2020, e o River vai representar o Piauí. O Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste 2019! E quando o Marcelo Boeck, goleirão do Fortaleza, levantou a orelhuda de nove anéis, o Brasil se rendeu de vez à grandiosidade da Copa do Nordeste, amigo. E olha só quem está de volta, é o galo tricolor piauiense. Foi sumido, o River, desde 2017, que não aparecia por aqui, e foi há dois anos a melhor campanha de um piauiense, Queda nas quartas de final, diante do Vitória. Vem na fé! Os times estão divididos em quatro potes, que serão distribuídos em dois grupos de oito equipes cada. No pote 1 estão Bahia, Esporte, Vitória e Ceará. No pote 2, Santa Cruz, CRB, Fortaleza e Náutico. No pote 3, ABC, CSA, Botafogo da Paraíba e América de Natal. E no pote 4, Confiança, River, Imperatriz do Maranhão e Frei Paulistano. Esse é o Cassolinha, lá de Sergipe. Clubes de um estado não ficam no mesmo grupo. Portanto, assim como no ano passado, Grupo A enfrenta Grupo B. E haja clássico nessa primeira fase, amigo. Essa é a Copa do Nordeste 2020, a Copa dos Grandes Clássicos, ao vivo, na TV Cidade Verde. Aí, Dízimo, grande expectativa. Nós mudamos o nosso representante, né? Exatamente. Ano que vem será o River. E a expectativa é grande. Já fez uma boa campanha há dois anos, quando foi o sexto colocado da Copa do Nordeste. Vamos ver aí mais uma vez os potes desse sorteio de logo mais. Está aí no pote 1, Bahia e Esporte de Pernambuco, Vitória da Bahia e Ceará. No pote 2, Santa Cruz de Pernambuco, CRB de Alagoas, o Fortaleza e o Náutico. No pote 3, o ABC de Natal, o CSA de Alagoas, o Botafogo da Paraíba e o América do Rio Grande do Norte. E lá, o River no pote 4, junto com Confiança de Sergipe, Imperatriz do Maranhão e Frei Paulistano de Sergipe. São 16 equipes, dois grupos de 8, um grupo jogando o grupo A contra o grupo B. Então, significa dizer que o River vai fazer, no mínimo, 8 jogos. 4 em Teresina, 4 fora em Teresina. E tudo da Copa do Nordeste, claro que você vai acompanhar aqui com a gente. Vamos ter transmissão exclusiva da nossa TV Cidade Verde, o SBT, para todo o Nordeste brasileiro. Muito bem, a Copa dos Grandes Clássicos, né, voltando em 2020.